Estás a perceber porque é que eu quero três cadeiras aqui? Ricardo, Sérgio, eu preciso da vossa ajuda. Ora, eu vou chamar aqui estes dois colegas, que são nada mais, nada menos que os homens mais sensuais atrás dos montes. É verdade. Os homens mais sexys lá da beira alta. Ora! Anjo, queres vir aqui abaixo também? Não! Ele é o homem mais sexy da zona de Castro Dair, vizinho e afins, mas ele diz que está envergonhado. Ora, queres puxarem o fitinho um bocadinho atrás? Puxem aí, senhoras! Esse aplauso tem que vir do fundo do coração. Atenção, porque eu tenho uma namorada extremamente ciumenta. Olhem para eles, não olhem para mim. Ora! Diga-lhe aí, seu microfone! Não és que vais tirar tudo! Ô, bicho, Sérgio, é para ti! É para ti, Sérgio! Puxa aí! Tira pelo menos o que eles aqui, galera! Espetáculo, Sérgio! Um bom aplauso, Sérgio, recebido Ricardo Matos! E você, meu caro, tem razão. Nós não somos capazes de tirar tudo, senão, para o ano em vez...